Agachamento com picos de contração. Neste agachamento, você realiza o movimento de agachamento de maneira controlada até a posição de contração. Uma vez na posição de contração máxima, você faz pequenos movimentos para cima e para baixo dentro de uma amplitude limitada, focando em contrair os músculos da parte inferior do corpo de forma intensa. Esses pequenos movimentos são feitos de forma controlada e com uma velocidade reduzida, para maximizar a tensão nos músculos-alvo. A concentração nos picos de contração ajuda a fortalecer os músculos de forma mais eficaz, promovendo o desenvolvimento de força, resistência e estabilidade. Esta técnica pode ser utilizada com o peso do corpo, dependendo dos objetivos do treino e do nível de condicionamento físico. Em resumo, esse agachamento é uma variação que enfatiza, especialmente a região das pernas e glúteos, promovendo um maior desenvolvimento muscular e estabilidade. Já salva e compartilhe este vídeo, e deixa o likezinho se a informação foi boa.